Por que Satanás lutou pelo corpo de Moisés após sua morte? Na história da humanidade, poucas figuras se destacam tanto quanto Moisés. De um príncipe a um pastor que mais tarde se tornou um profeta, Moisés desafiou um império, liderou uma nação e se tornou o canal para a lei divina, que moldou civilizações nascidas em um mundo onde seu próprio sopro era um ato de rebelião. Moisés emergiu dos juncos do rio Nilo, salvo da morte certa. A história deste homem não é apenas de libertação e lei. Mas também está envolta em profundos mistérios. Os dias de Moisés foram marcados por eventos milagrosos e assim foi sua partida deste mundo. Deuteronômio relata que Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas seus olhos não enfraqueceram, nem sua força se foi. Deuteronômio 34, verso 7. O mais misterioso de todos os enigmas é o seu local de sepultamento, que permanece desconhecido até os dias de hoje. Uma vida que começou envolta em segredo pareceu terminar da mesma maneira, Quem foi esse homem Moisés? Por que sua vida e morte foram enredadas em enigmas? Enquanto desvendamos sua história, embarcamos em uma jornada não apenas pela história, mas também no coração da fé, mistério e propósito divino. Você está pronto para descobrir a lenda que é Moisés? Por que Moisés foi tão importante para Satanás? Moisés estava destinado a ser o libertador dos hebreus, o povo escolhido de Deus, conduzindo-os para fora do Egito em direção à terra prometida. Ele estava preparando o terreno para a eventual vinda do Messias, Jesus Cristo. Satanás, sempre contrário aos planos de Deus, via Moisés como uma ameaça. Se Moisés pudesse ser interrompido, talvez o plano divino mais amplo pudesse ser frustrado na grande luta cósmica entre o bem e o mal. Moisés era um personagem-chave, e sua história nos lembra que, não importa nosso passado ou nossos erros, Deus tem um plano para cada um de nós, e nenhuma força, nem mesmo Satanás, pode se opor a ele quando andamos na fé. Quando Moisés cresceu, ele recusou-se a ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres fugazes do pecado. Hebreus 11, versículos 24 a 26 A morte de Moisés Moisés foi o homem que conduziu uma nação inteira à sua terra prometida, mas no último minuto ele não conseguiu entrar. A história de Moisés é inspiradora e misteriosa. Sendo o grande líder dos israelitas, ele passou décadas guiando seu povo pelo deserto. Ele enfrentou o poderoso faraó, dividiu o Mar Vermelho e recebeu os dez mandamentos no topo do Monte Sinai. No entanto, após todos os incríveis feitos e as provas de fé que ele superou, Moisés não foi autorizado a entrar na terra prometida com o povo que ele havia diligentemente conduzido. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Moisés, o líder que os tirou do Egito, sentiu o peso das expectativas do povo. Deus esteve com eles a cada passo do caminho, providenciando o maná do céu e a água das rochas. Mas em um dia particular nas águas de Meribah, as frustrações de Moisés o dominaram. As pessoas reclamaram, questionando por que ele os havia tirado do Egito apenas para deixá-los com sede, juntamente com seus filhos e rebanhos. Êxodo 17, versículo 3 Movido pelos clamores do povo, Moisés buscou orientação de Deus. O Senhor disse a ele para pegar seu cajado e, junto com seu irmão Arão, reunir a assembleia e falar à rocha diante de seus olhos. Deus prometeu que a rocha derramaria água. No entanto, quando Moisés enfrentou a multidão, a raiva obscureceu seu julgamento. Em vez de falar à rocha, como Deus havia instruído, ele a golpeou duas vezes com seu cajado, fazendo a água jorrar enquanto o povo se alegrava com o milagre diante deles. Porém, o Senhor disse a Moisés e a Arão, Vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Números 20, verso 12 Nas planícies de Moab, diante do vale do Jordão, Moisés subiu o Monte Nebo. De lá, Deus lhe mostrou a vasta extensão da terra prometida, que ia de Gilead a Adã, uma terra que fluía com leite e mel, um lugar que os israelitas haviam sonhado por gerações. Moisés contemplou a beleza da terra com seus próprios olhos, mas também entendeu que não entraria nela. A Bíblia nos diz que Moisés, o servo do Senhor, morreu na terra de Moab, de acordo com a palavra do Senhor, e foi sepultado no vale da terra de Moab, em frente a Bet-peor. No entanto, até hoje, ninguém conhece o local de seu túmulo. Deuteronômio 34, versículos 5 e 6 Deus mesmo cuidou de Moisés em seus momentos finais, testemunhando o vínculo especial que compartilhavam. No entanto, a parte mais intrigante é seu sepultamento. Nenhum monumento grandioso, nenhum túmulo imponente, nenhum santuário que condissesse com a humildade que Moisés frequentemente demonstrava. Seu local de descanso final permanece um mistério, intocado pelo homem. A localização do túmulo de Moisés é um dos enigmas não resolvidos da Bíblia. A disputa em torno do corpo de Moisés é mencionada na epístola de Judas, uma mensagem curta, mas poderosa, que exorta os crentes a permanecerem firmes em sua fé e a lutarem fervorosamente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Após a morte de Moisés, uma disputa surgiu sobre seu corpo. Satanás, o adversário de Deus e dos homens, viu uma oportunidade. Ele se aproximou do lugar onde o corpo estava sepultado. Judas capítulo 1, versículo 9 da nova tradução da linguagem de hoje menciona este evento misterioso. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Embora não saibamos as razões exatas pelas quais Satanás disputou o corpo de Moisés, algumas interpretações podem ser úteis para entendermos melhor essa trama envolta em mistérios desconhecidos. Uma delas é a profanação. Satanás, sempre em oposição aos planos de Deus, poderia ter desejo de profanar o corpo de Moisés. Ao fazê-lo, ele não apenas desonraria o legado do grande profeta, mas também o próprio Deus. Profanar o que era sagrado para Deus seria uma vitória simbólica para Satanás. Outra possibilidade é a idolatria. Moisés era reverenciado pelos israelitas e Satanás, sempre astuto, poderia ter visto o potencial de transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria. Ele os levaria a adorar o corpo de Moisés em vez do Deus Todo-Poderoso, desviando seus corações de Deus. No entanto, as intenções de Satanás não passaram sem oposição. O arcanjo Miguel, um poderoso guerreiro de Deus, defensor da vontade de Deus e protetor dos justos, ficou em defesa de Moisés, repreendendo Satanás e evitando que suas maquinações tivessem sucesso. Mesmo diante de um adversário tão poderoso, o arcanjo Miguel não recorreu a maldições ou argumentos mesquinhos. Em vez disso, ele respondeu com uma declaração poderosa que destacava a autoridade suprema de Deus. Em poucas palavras, Miguel transmitiu uma profunda sabedoria, lembrando a Satanás que não nos cabe decidir ou julgar, mas sim a Deus. O destino do corpo de Moisés, como todas as coisas, repousava nas mãos do Senhor. A vida de Moisés nos ensina muitas coisas, fé, perseverança, liderança e a intimidade de um relacionamento com Deus. Sua morte nos lembra que mesmo os maiores entre nós estão, em última análise, nas mãos de Deus. Às vezes, os mistérios que deixamos para trás são as lições mais profundas de todas. O relacionamento de Moisés com Deus era incrivelmente íntimo. Isso é evidente em várias passagens, como a comunicação direta em que o Senhor falava com Moisés, face a face, como alguém que conversa com um amigo. Êxodo 33, verso 11. Isso representava um relacionamento direto e pessoal, diferente de qualquer outro profeta da época. Moisés frequentemente serviu como intercessor entre Deus e os israelitas quando estes pecavam. Após o incidente do bezerro de ouro, por exemplo, Moisés disse, Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são teus. Êxodo 32, verso 32. Isso demonstra a dedicação e o relacionamento próximo de Moisés com Deus. A aparição de Moisés ao lado de Elias e Jesus durante a transfiguração, Mateus 17, versículos 1 a 3, sugere que ele foi ressuscitado ou levado para o céu. Satanás pode ter tentado impedir que isso testemunhasse o poder de Deus sobre a morte. Moisés, que representa a lei, teria sido um troféu significativo para Satanás ao reivindicar seu corpo. Isso poderia ser interpretado como um desafio à autoridade ou uma vitória sobre a lei acusadora. Satanás, sendo o acusador, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, poderia ter tentado acusar Moisés com base em seus pecados, como bater na rocha ou matar o egípcio a fim de reivindicar seu corpo. No entanto, é a graça de Deus que nos salva, não nossa própria justiça. Em outras palavras, o relacionamento único de Moisés com Deus é destacado. A importância de Moisés no plano de Deus é inegável. A disputa pelo seu corpo por Satanás pode ser vista como uma tentativa de frustrar, desacreditar ou reivindicar uma vitória simbólica contra os propósitos de Deus. A liderança de Moisés foi marcada por várias características-chave. Primeiro, fidelidade. Moisés confiava consistentemente na orientação de Deus, mesmo quando se sentia inadequado. Ele confiava no plano de Deus, como vemos quando disse, Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Êxodo 3, verso 11. Segundo, humildade. Apesar de ter sido escolhido por Deus, Moisés permaneceu humilde. A Bíblia nos diz, Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Números 12, verso 3. Terceiro, obediência. Moisés seguiu as instruções de Deus, mesmo quando eram desafiadoras. Ele instituiu os dez mandamentos e outras leis, conforme orientado por Deus. A forte liderança de Moisés e seu relacionamento próximo com Deus o tornaram uma figura significativa na narrativa bíblica. Satanás, como adversário de Deus e seu povo, naturalmente buscaria oportunidades para desafiar ou minar os planos de Deus. A disputa pelo corpo de Moisés pode ser vista como um desafio direto ao legado e à influência de um líder tão fundamental quanto Moisés. A fé de Moisés foi uma parte essencial de sua jornada. Desde o momento em que se identificou com os hebreus em vez da realeza egípcia, até confiar em Deus para dividir o mar vermelho e prover para os israelitas no deserto, Moisés demonstrou imensa fé. No entanto, como todo ser humano, Moisés teve seus momentos de dúvida e desobediência, como quando bateu na rocha em vez de falar com ela, como Deus ordenou, números 20, versículos 8 a 12. A conexão entre a fé de Moisés e a prova da contenda de Satanás reside nas realidades espirituais. Assim como a fé de Moisés demonstrou a realidade do poder e do amor de Deus, a disputa por seu corpo ressalta a verdadeira batalha espiritual entre o bem e o mal. Moisés, como figura-chave no plano de Deus para os israelitas e precursor de Jesus de muitas maneiras, viu Satanás sempre se opondo aos planos de Deus. Satanás procurou profanar ou abusar do corpo de Moisés para desmoralizar os israelitas ou distorcer o plano de Deus. Quarto, propósito, um prenúncio da ressurreição. Alguns teólogos especulam que a disputa sobre o corpo de Moisés pode prenunciar temas de ressurreição e a batalha futura sobre a morte. Na transfiguração, Moisés aparece ao lado de Jesus, Mateus 17, verso 1 a 3, indicando que ele está vivo e bem na presença de Deus. A disputa sobre seu corpo pode ser vista como a última tentativa de Satanás de reivindicar a vitória sobre um servo de Deus, uma vitória que ele nunca alcançaria. Enquanto os detalhes exatos de por que Satanás queria o corpo de Moisés permanecem um mistério, O relato serve como um lembrete potencial das batalhas espirituais que ocorrem além da percepção humana. A história ressalta a importância da fé, a confiança na soberania de Deus e a necessidade de estar vigilante contra as astúcias do inimigo. Oremos ao Pai Celestial. Estamos diante de Ti hoje, Senhor, lembrando da história em que Miguel, o arcanjo, lutou com o diabo sobre o corpo de Moisés. Assim como há batalhas imprevistas nos reinos espirituais, Senhor, reconhecemos que muitos de nós enfrentamos lutas e desafios ocultos em nossas vidas diárias. Sabemos, ó Deus, que o inimigo procura roubar, matar e destruir, mas também descansamos na certeza de que Tu vieste para nos dar vida e vida mais abundante. Oramos pedindo forças para nos mantermos firmes contra os adversários e tentações que surgem em nosso caminho. Que sejamos lembrados de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus e que estejamos sempre enraizados em Tua palavra e Tua verdade. Pedimos Tua proteção sobre nossas vidas, nossas famílias e nossas comunidades, pois o inimigo procura reivindicar o que pertence a Ti. Deixa-nos ser lembrados da vitória que temos em Cristo em momentos de dúvida e fraqueza, nos ajudando a exercer a autoridade que temos em Ti. Entregamos nossas ansiedades, medos e incertezas a Ti, confiando que estás trabalhando todas as coisas juntas para o nosso bem. No poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, oramos. Amém.